Basicamente é o preço, porque na verdade nós vamos deixar uns 15 modelos prontos e a noiva tem a opção de ter um vestido dentro de um budget menor, se ela escolher um vestido pronto, lógico, nas medidas dela. E se ela escolher um sobre medida, sempre vai ser um desenvolvimento exclusivo para ela, então ela não vai ter dois iguais. Então é tudo feito uma modelagem especial para ela, um desenvolvimento exclusivo para ela, então sempre aumenta um pouco o preço. Mas na verdade são muito bem feitos esses também prontos e são as mesmas costureiras que fazem. É assim, para ela também sentir e colocar e ver o que pode ficar bem no corpo dela, de vez em quando ela também vai poder vir ver um pronto e de repente resolver um sobre medida e que ela vai querer mudar as coisas. Eu acho que vai existir várias opções. Sempre o pronto vai sair com preço melhor.